Alguém pergunta ao mestre, falo para as pessoas sobre a quarta dimensão, mas elas não creem sua existência. E o mestre responde, isso não é questão de crença, estamos falando de assuntos científicos. Quem quiser saber algo sobre essa quarta coordenada, deve estudar a teoria da relatividade de Einstein. Essa interessante revelação faz parte do livro Decifrando Mistérios, onde o autor nos esclarece, o mundo das três dimensões é o resultado da velocidade da luz ao quadrado. Se ultrapassarmos a velocidade da luz, entraremos na quarta dimensão. Todos nós já escutamos relatos, principalmente no interior, de aparições de estranhos seres. Essas entidades metafísicas saíram da quarta dimensão e se materializaram no mundo físico. Há também pessoas que conseguem entrar na quarta dimensão. O apóstolo Pedro e o mestre Jesus tinham esse poder. Alguns dos milagres que Jesus realizou, como andar sobre as águas, entre muitos outros, se deram, pois esse grande mestre conhecia os procedimentos sagrados para acessar a quarta dimensão.